Fala galera, beleza? Professor Chauvin de novo aqui com vocês para dar mais uma dica aqui um pouquinho rápida, a gente fazer um resumão geral sobre um assunto que é muito abordado em provas de vestibulares e no Enem, que é o assunto da termoquímica. Pega o seu material que eu vou fazer um resumão bem fera para você, para que você mate esse assunto. Bora lá! Bom, na aula de hoje então, nós vamos ver sobre o assunto da termoquímica. O que é a termoquímica? Termoquímica é a parte da ciência, a parte da química que estuda o calor envolvido em processos, calor envolvido em reações químicas. Então isso é a termoquímica. Como a gente não possui sempre um aparato para medir a quantidade de calor liberado ou absorvida, criou-se por meio de tabelas, aferições, valores de calor que cada reação já possui de uma maneira mais padrão e a partir disso a gente consegue estudar de maneira sistemática esses processos do ponto de vista da energia térmica, do calor. Tudo bem? Então vamos lá! Primeira coisa que você precisa entender. O que é entalpia? Entalpia é a quantidade de calor contida num sistema. Então a gente precisa saber o que é entalpia, porque a termoquímica vai trabalhar com essa famigerada entalpia. E como a gente não tem o aparato para fazer a medida desse calor envolvido, a gente consegue fazer o seguinte, medir como estava o calor antes da reação acontecer e como está nessa entalpia, esse calor contido no sistema, depois que a reação acontece. Porque a partir daí eu consigo calcular a variação da entalpia. Então é o primeiro conceito da termoquímica ali interessante para a gente saber. Variação de entalpia. O que é a variação de entalpia? Variação, você já sabe, é sempre o final menos o inicial. Em uma reação, nós temos estágio final, produtos. Estágio inicial, reagentes. Então o cálculo da variação de entalpia vai funcionar da seguinte forma. Delta H, H significa entalpia, simbologia que representa a entalpia, é igual a entalpia dos produtos, HP, menos a entalpia dos reagentes. Isso então é a forma de se calcular a variação da entalpia. A partir daí, nós conseguimos agora elucidar vários pontos, várias nuances dentro da termoquímica. Primeiro ponto que eu acho interessante a gente comentar. Quais são os fatores que alteram o delta H? Alteram a variação de entalpia, um valor de variação de entalpia. Primeiro, o estado físico de reagente e produto. Muito importante você observar isso, porque pode alterar, sim, o valor do delta H. Delta H, por exemplo, da formação da água sólida e delta H da formação da água gasosa. São diferentes, tá? Então fica ligado nisso daí. Segundo fator, o estado halotrópico também influencia na medida do delta H. Terceiro fator, a temperatura também vai influenciar. Tem que ser medida ali o delta H, uma temperatura padrão. E o quarto fator, que a gente não pode esquecer também, é a concentração. A quantidade de reagente e de produto que vai ser consumido, que vai ser formado. Tudo bem? Então a primeira coisa que a gente já pode falar sobre a questão do delta H. Vamos lá então. Ainda falando desse delta H, né, como é que a gente vai trabalhar com ele, é interessante eu falar pra você o seguinte. As reações, os processos químicos na termoquímica podem ser classificados de duas maneiras. Existem processos que vão liberar calor e existem processos que vão absorver calor. Vamos lá. Os processos que liberam calor nós chamamos de processos exotérmicos ou exotérmicos. São processos que liberam calor. Os processos que absorvem calor são chamados de processos endotérmicos. Vamos destrinchar cada um deles pra que você entenda? Vamos lá. Acompanha comigo. Editor, coloca aqui do lado pra mim um gráfico. O gráfico da reação exotérmica. Se liga. Observa que você tem ali, ó, reagente em um patamar. Aí a reação começa a acontecer, ali o caminho da reação. De repente tem um salto energético, não tem? Esse salto aí a gente conhece como energia de ativação. A gente vê lá na cinética, né? Energia de ativação dos fatores pra que aconteça uma reação química. Então rola ali aquele ganho de energia e energia de ativação. Beleza. Chega no pico de energia. Esse pico de energia a gente chama de complexo ativado. É onde de fato o reagente começa a deixar de ser reagente e começa a pensar e se transformar em um produto. Perceba que após esse dado momento acontece uma queda energética e ele estabiliza em um patamar de energia menor, menor que o dos reagentes. Isso quer dizer que houve uma liberação de energia. Por quê? Porque a entalpia dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes. Se você perceber, então, quando você jogar isso lá na fórmula do ΔH, final menos inicial, produto menos reagente, você vai achar um ΔH negativo. É isso mesmo. Toda vez que o seu ΔH for negativo, você estará trabalhando com uma reação exotérmica. Tudo bem? Outro detalhe interessante. Pô, professor, então uma das formas de identificar a reação exotérmica é pelo gráfico, como eu tô mostrando aqui. Por essa questão do ΔH, ΔH menor que zero, ΔH negativo. E tem outro fator interessante também. Toda vez que a questão te der a reação e o calor estiver dentro da reação, você tem que ficar ligado. Se esse calor estiver sendo somado aos produtos, quer dizer que ele tá sendo liberado. Toma cuidado com isso, tá? Somado aos produtos, ele não é um ΔH, ele é um calor que tá sendo somado ali aos produtos. Eu tô trabalhando com uma reação exotérmica. Tudo bem? Que fique claro. Agora vamos lá, troca o gráfico pra mim. Só inverte ele pra mim, por favor. Olha lá. Quando a gente inverte, agora o meu estado inicial é num patamar de energia baixo. Acontece o ganho energético, energia de ativação. Aí chega lá no complexo ativado, a reação de fato rola, estabiliza. Beleza, num patamar mais alto. Perceba que aqui, a entalpia dos produtos, ela é maior que a entalpia dos reagentes. Pô, agora é o contrário. Quando você fizer produto menos reagente, o seu ΔH vai ser o quê? Positivo. Se o seu ΔH é positivo, quer dizer que ele é maior que zero. Isso é característica de uma reação endotérmica. E pra finalizar aquele detalhezinho importante, reações endotérmicas, professor. Como é que eu identifico naquela questão lá da reação? Se o calor vier somado aos reagentes, é uma reação endotérmica. Então, só pra gravar bem. Calor somado aos produtos, exotérmica. Calor somado aos reagentes, endotérmica. Tudo bem? Então, isso é o geralzão do que vem a ser uma reação exotérmica e do que vem a ser uma reação endotérmica. De maneira que você possa identificar de maneira bem simples. Tudo bem? Agora, vamos entender? Existem diversos conceitos sobre os tipos de calores de reação ou os calores de reação. Vamos entender cada um deles? Bom, galerinha. Existem vários calores de reação. Eu vou falar dos três principais de maneira bem rápida pra vocês, tá? Primeiro, pra que você entenda aí o primeirinho, você tem que entender o que é o estado padrão. Como não é possível a gente medir de maneira absoluta a entalpia de um sistema, a gente define um estado padrão pra medir algumas substâncias, algumas substâncias simples, mais precisamente falando. A gente tem que medir 1 atm a 25 graus Celsius e considerar o estado alotrópico mais comum a essas condições. Bom, primeiro tipo de calor de reação que a gente pode falar é o calor de formação. O que é o calor de formação? É a energia liberada ou absorvida na formação de um mol de substância a partir de substâncias no estado padrão. Beleza? Deixar essa definiçãozinha aqui do lado pra você, pra que você possa pausar e anotar depois, tá bom? Então esse é o primeiro tipo. Segundo tipo de calor que a gente pode trabalhar é o calor de combustão. O que é o calor de combustão? O calor de combustão é a energia liberada na queima de um mol de substância a 25 graus Celsius e 1 atm. Queima libera energia. Combustão exotérmico. Não se esqueça disso, tudo bem? Outro tipo de calor de reação muito importante é o calor de ligação. O que é o calor de ligação? É a energia envolvida, tá? Pra que você consiga romper um mol de ligações de uma substância. E detalhe, tem que estar no estado gasoso, reagente de produto, tá? E tem que estar a 1 atm e 25 graus Celsius. É aquele esquema, ó. Tem aqui, ó. Duas mãos aqui grudadas, alguém tem que romper essa ligação. A pessoa não vai chegar aqui e dispende a uma energia pra quebrar isso daqui? Então, a ligação vai absorver energia. Por isso, fica ligado. Às vezes, a galera confunde. Calor de ligação é o calor que a ligação absorve pra ser rompida, tá? No caso, um mol de ligações. Tudo bem? Pra gente finalizar, eu vou fazer um diagraminha aqui pra vocês. Olha só, tá aparecendo aqui pra você agora o diagraminha da lei de Rez. O que é a lei de Rez? Resumindo, não importa o caminho da reação. Se o estado inicial e o estado final são os mesmos, independente do caminho que a reação tomar, a energia gasta, a energia liberada ou absorvida, nesse processo também será o mesmo. Eu gosto de brincar da seguinte maneira. Eu falo pros meus alunos. Nossa, imagina, eu chego lá na porta de um shopping, entregue 100 reais pra uma mulher, 100 reais pra um homem e falo, vocês vão em tal loja comprar uma calça. A calça é do mesmo jeito, as duas. Tira essa aqui, uma é masculina e a outra é feminina. Vocês vão, então, na mesma loja comprar a mesma calça, gastando a mesma quantidade de dinheiro, os 100 reais. A mulher, ela vai andar ao shopping seis vezes, no mínimo, cada andar, até chegar na loja. Ela olha todas as outras. Até chegar na loja que ela quer, ela vai lá, compra a calça e volta pro seu estado inicial. Já o homem, não. Ele, se possível, ele paga alguém pra ir lá pra ele, né? Ele vai lá, corre, compra a calça, nem experimenta, ele fala, tá bom demais e já acelera do shopping. Deixa eu te explicar qual que é a brincadeira que eu faço. Você percebe que a mulher, ela toma caminhos diferentes, mas, ó, o estágio inicial dela, que era ter os 100 reais no início e, ao final, não ter os 100 reais e ter a calça com ela, é o mesmo que o do homem. Só que o caminho que eles tomaram pra fazer isso foi o mesmo? Não. Então, a lei de reza é mais ou menos assim. Não importa o estágio inicial, desculpa, não importa o caminho que a reação toma. O que importa é, o estágio inicial e o final serem os mesmos. Se for, a energia gasta vai ser a mesma, como mostra o diagrama aqui ao lado. Então, você vai ver esse processinho, essa soma de reações, esses delta Hs aí pra serem trabalhados. Toma bastante cuidado. Toda vez que você precisar inverter uma reação aqui no cálculo da lei de Hess, você deve inverter o sinal do delta H. Toda vez que você multiplicar uma equação termoquímica, você também deve multiplicar o sinal do delta H. Pessoal, tentei ser o mais sucinto possível. Essa é a dica de hoje, a aula de hoje, sobre a termoquímica, tá? Existem outros dois assuntos aí interessantes de você dar uma olhada. Depois eu vou deixar alguns links aqui embaixo pra vocês, sobre a entropia, a energia livre de Gibbs, que a gente pode tratar em outras aulas, tudo bem? Muito obrigado, espero ter ajudado vocês. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, já ativa o sininho pra acompanhar os nossos vídeos. Deixa o like nesse vídeo, comenta, compartilha com a galera. E não esquece não, vai ter texto aqui embaixo pra todo mundo acessar e ficar fera na química, beleza? Muito obrigado e até a próxima!